Olá, hoje iremos efetuar o registro de uma das espécies mais rústicas da Amazônia, conhecida vulgamente o Angelin saia. Aliás, todas as variedades de Angelin são rústicas. Ao fundo aqui, não é um dos mais grossos. Mas ele tem uma boa formação, que vocês poderão apreciar e fazer o teu julgamento. Veja bem. Que maravilha. Uma loucura, né? Sensacional. Olha que belo exemplar de Angelin saia. Olha a copa. Linda, né? E depois? Ambos... Compaixinha.